Na Academia Militar Samora Moisés Machela e Nampula, o Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, na oitava cerimônia de graduação de oficiais em diferentes áreas militares, dirigindo seus presentes, Felipe Inhoso recordou a todos que os 40 anos de independência nacional, quer na frente política, quer na frente social e econômica não são fruto do acaso, são conquistas que, segundo Inhoso, devem ser respeitadas e aqui apelou as FADM para desempenharem o seu papel, segundo o estatuído na lei. A preservação da paz, da estabilidade e da democracia no nosso país não tem preço, como também não há recursos que cheguem para compensar o sacrifício consentido pelos jovens de 25 de setembro, sacrifício também dos que até hoje mantêm erguida a pátria moçambicana. As nossas Forças Armadas impõem-se que defendam estas conquistas, firmes na sua missão constitucionalmente consagrada de manter invioláveis a soberania e a integridade territorial do nosso país. É necessário que continuem a não permitir que os nossos valores nobres de unidade nacional, de Estado de Direito, os nossos recursos naturais e culturais, bem como o nosso desenvolvimento econômico, sejam postos em causa por quem quer que seja. O chefe do Estado moçambicano recordou ainda que os quatro anos de formação dos oficiais encerram apenas o ciclo de aprendizagem da ciência e da arte militar na carteira, mas a prontidão testemunhada nos exercícios militares desta quinta-feira devem estar sempre presentes e assentes, independentemente do momento. As Forças Armadas de Defesa do Moçambique, porque amam o seu povo, devem continuar a cumprir missões de apoio humanitário que minimizam o sofrimento durante as cíclicas calamidades naturais que têm afetado o nosso país. Por isso, assim como apreciamos com a satisfação a vossa prontidão militar, queremos que se preparem para assistir às populações na mitigação de qualquer contingência em caso de necessidade, como sejam surtos de doenças, inundações, ciclones, incêndios, entre outras adversidades que têm assolado o nosso país. Esta foi a oitava cerimônia de graduação de oficiais realizada pela Academia Militar Samora Moisés Macheli Nampula desde a sua criação em 2009.